Hoje vai ser uma festa Que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Bolo em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje vai ser uma festa Foi em Guaraná, muito forte pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Poli Guaraná, muito forte pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o bicho Parabéns, parabéns Hoje vai ser uma festa Olhe Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber No felicidade, os amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o bicho É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Olhe Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber E felicidade, os amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o bicho Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o bicho Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o bicho